Vou dizer assim, tenta de chegar mais à beira que eu vou dar-lhe a finta Cá estou a ir Eu dou-lhe a finta e coisa e tal Eu estou me à beira do queijo Oh, é para o balacu, hein? Então, baixo Então vai lá Olha a equipa E Eras que conseguiu acertar-me, já estava um doce Bom, já saíam, quase iam matar Estava eu e o Jard por trás do Killer E eu pera a coisa